Lembrando, professor Vila, que o documento ou a proposta de adequação de um golpe à Constituição, se é que isso é possível, obviamente não, estava envelopada em envelope oficial, com timbre da República, enfim, não era qualquer coisa. E por que guardar aquilo em casa, professor, se te entregam um estudo qualquer para o senhor avaliar na condição de professor, que seja tão ridículo quanto o Anderson Torres diz que era aquele papel, vamos ficar guardando aquilo em casa, né, professor? Bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Você tem toda a razão. Primeiro era um documento oficial ou semi-oficial, era uma minuta, era para instalar no Ministério da Justiça, não na casa do Ministro da Justiça. Primeiro o documento estava em local equivocado. Segundo, é bom lembrar, não custa, é uma história tão recente, que ele apresentou várias versões sobre por que esse documento estava na sua casa. Primeiro que tinha sido colocado em uma mesa, depois que a funcionária que trabalha na casa tinha colocado em uma estante, e depois vimos que não era bem assim quando a Polícia Federal foi à casa dele. Portanto, ele não condiz com a verdade as versões anteriores que ele apresentou. Que é uma minuta de golpe de Estado, isso é inequívoco. É bom lembrar que em certo momento diziam que várias minutas de golpe circulavam por Brasília. Desapareceram as outras, mas essa permaneceu. Então essa existe. A pergunta é, ele recebeu de quem? Pode ser um lixo, como ele disse, é um lixo, é uma loucura também, acho, concordo plenamente com ele, mas ele recebeu de alguém. A pergunta é, quem? Quem entregou a minuta de golpe? Nós não estamos falando uma minuta de um documento banal do Ministério da Justiça, é de golpe de Estado, de impor uma ditadura, de rasgar a Constituição. Então o caso dele é um caso complexo, é diferente do governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez Rocha, que esse foi considerado pelo ministro Alexandre Moraes, que poderia retornar ao cargo. Por quê? Porque quando você faz uma prisão preventiva, você está, de um lado, protegendo pessoas que podem ser coagidas por um cidadão, destruir provas e continuar desenvolvendo ações criminosas. Não se aplica ao governador do Distrito Federal, nesse momento, com as investigações desenvolvidas, mas sim ao senhor Anderson Torres. Ele pode continuar destruindo provas que nós não sabemos ainda se existem ou não, mas é uma possibilidade, ele pode coagir supostas testemunhas e pode, eventualmente, continuar desenvolvendo atividades consideradas criminosas. Então são situações totalmente diferentes e tudo indica, pelas versões anteriores, que ele não está contando a verdade. A pergunta fica, ou seja, qual é a pergunta central? Quem entregou a minuta do golpe para o então ministro da Justiça, Anderson Torres? E ele deve ter perguntado, certamente se recebe uma minuta de golpe, quem é que produziu essa minuta? Então são, na verdade, duas perguntas. Quem entregou? Quem produziu? E quando foi isso? Qual foi a data? É presumível, mais ou menos, estabelecer que é em torno do final de novembro, início de dezembro do ano passado. Então são três perguntas muito simples. Basta ele falar a verdade, que aí vai estar tudo resolvido.